DJ Ruivo tá longe, DJ Ruivo tá aí Todo enjoado de Oakley, em cima do foguetão Que a fiel que tá na garupa, na mente que tá o do bom Amor pode ficar tranquila, segura com força não cai Que é tipo piloso de fuga, quem tá no toque é o pai Primeira é pra baixo, segunda é pra cima, terceira é que nós acelerar Na quarta é tchauzinho pros bicôs, e a quinta não preciso dela E todo enjoado de Oakley, em cima do foguetão Que a fiel que tá na garupa, na mente que tá o do bom Amor pode ficar tranquila, segura com força não cai Que é tipo piloso de fuga, quem tá no toque é o pai E grau E grau E grau Todo enjoado de Oakley, em cima do foguetão Que a fiel que tá na garupa, na mente que tá o do bom Amor pode ficar tranquila, segura com força não cai Que é tipo piloso de fuga, quem tá no toque é o pai Bom nonononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononon E todo enjoado de Encima do foguetão Que é fiel que tá na garupa Na mente que tá o do bom Amor pode ficar tranquila Segura com força não cai Que é tipo piloto de fuga Quem tá no toque é o pai E grau E grau E grau E grau DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas E grau 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 E grau